Estudo da ANA, a articulação nacional da agroecologia, mostra que enquanto setor e agricultura são deixados de lado em nome do agronegócio movido a veneno, quem perde é o Brasil. A reportagem é de Daiane Ponte. O levantamento foi realizado pela articulação nacional da agroecologia e faz uma análise sobre o desmonte das políticas públicas para fortalecer a produção da agricultura familiar. Nos últimos anos, os investimentos passaram para o agronegócio. Um exemplo são os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em que mais da metade foram destinados às fazendas do sul do país, que produzem commodities para exportação. A gente articulou um grupo de pesquisadores que vem se dedicando a esses estudos nos últimos anos. Então, a gente mobilizou pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Livre de Berlim, que são pessoas que já vêm se dedicando a esses estudos. E a gente organizou uma síntese desses dados, pegando um recorte, sobretudo a partir de 2016, que é quando aconteceu o golpe jurídico parlamentar, mediático, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff do governo. A gente vai ter agricultores familiares que não conseguem acessar essas políticas públicas. Então, a gente vai ter dentro da agricultura familiar uma diversidade. E o que a gente tem visto nesses últimos anos, além da redução de recursos, ele muda o nome dos programas e retira os recursos desses programas. O que também é bastante grave para a gente da agricultura familiar. Enquanto isso, o povo passa fome. Segundo dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Brasil, realizado pela rede Pensan, mais de 30 milhões de pessoas não têm o que comer. E a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, vem perdendo capacidade produtiva. O programa de aquisição de alimentos, que fornece alimentos produzidos pelos pequenos agricultores familiares para o combate à fome no país, sofreu um corte no orçamento de 92,5%. E o resultado desses anos de desmonte, a gente está vendo muito claramente. O aumento da pobreza, o aumento gravíssimo da fome, da insegurança alimentar grave. Então, assim, é uma tragédia anunciada, quer dizer, ela foi programada e o resultado está aí muito concreto, todo mundo sentindo, percebendo. É necessário haver investimento. Quando a gente olha para as linhas do Pronaf, muito pouco é... não existe um incentivo sério por parte do nosso governo para que haja essa transição. Então, se houver incentivo, se houver recursos, os agricultores familiares vão conseguir fazer essa transição de forma segura, de forma tranquila. Porque, de fato, existe toda uma mudança. Mas ela é possível e a gente sabe que é possível porque já tem muito agricultor e agricultora familiar produzindo agroecologicamente. O documento também propõe um olhar para o futuro. Ano que vem, um novo governo assume e, além de recuperar tudo o que foi perdido, é preciso aderir a uma produção sem veneno, produzindo alimentos saudáveis para toda a população. A gente elaborou uma carta compromisso para a adesão de candidaturas do campo democrático popular, para que elas assumam o compromisso com a agenda da agroecologia. Essa carta compromisso está sintetizada em cinco eixos temáticos e a gente já conseguiu, até esse momento, a adesão de mais de 350 candidaturas aos cargos do Executivo, do Legislativo, Estadual e Federal no Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto